Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Hora de Codar. Eu sou o Matheus Batiste e hoje a gente vai se aprofundar mais em JavaScript. Lembrando, essa aqui é uma playlist que a gente está a cada vídeo resolvendo um problema ou explorando uma funcionalidade da linguagem JavaScript. A gente já tem 18 vídeos gravados, esse é o de número 19, todos os 18 já estão em uma playlist aqui no canal. Tu pode conferir depois aí para ver se tu se interessa em aprender mais ainda sobre JavaScript. Hoje a gente vai aprender como bloquear o Ctrl-V, o colar, o paste em um input. Como se fosse uma mini validação de formulário, não deixar o usuário colar o e-mail, por exemplo, quando tem aquela confirmação de e-mail. Em alguns sites a gente não pode colar para o usuário ser forçado a digitar. Então a gente vai aprender a fazer isso agora na prática. Vou criar aqui a parte número 19. Bloquear Ctrl-V, vou botar o título assim. Vou ter que criar uma estruturinha mínima aqui de HTML de JavaScript. Então, exclamação tab, aqui é o bloquear Ctrl-V. E eu vou criar um texto para poder copiar ele, texto para copiar. E aqui embaixo eu vou criar um mini formulário, um input, type text, vou botar um ID de name, vou botar um outro input de submit, um value de enviar. Vamos simular um mini formulário aqui, só para a gente ter uma situação bem próxima da real que a gente teria no site. Mas a ideia é só para criar um evento e mostrar que a cópia não vai funcionar, o paste, o colar. Então galera, antes de começar, não se esquece de se inscrever no canal, muito importante para mim, deixar o teu like, comentar e compartilhar com os amigos, porque isso vai ajudar mais pessoas a aprenderem mais programação. Como? Porque o vídeo vai ser espalhado, divulgado para mais pessoas. Então isso é muito interessante, porque tu vai ajudar a criar programadores melhores também. Beleza? Então, bora começar. Ah, e na descrição aqui, vários links importantes, tu já deve saber. Curso do Hora de Codar, o blog do Hora de Codar. Inclusive, esse vídeo é gerado de um artigo lá do blog, que teve muito acesso orgânico. Então eu crio um vídeo para ter esse conteúdo também aqui em vídeo, não só no formato de texto. E tu vai encontrar também as nossas redes sociais, para acompanhar aí a gente 24 horas. Beleza? Então eu vou criar aqui, ó, scripts.js, scripts.js, né? O arquivo de JavaScript que eu vou utilizar para criar essa funcionalidade do Ctrl-V. Vou criar aqui a pastinha .js, vou criar o arquivo scripts.js, e aqui eu vou encapsular aquele meu input, né? Em uma variável. Então eu vou botar aqui, ó, name igual a document careselector, name, deixa eu ver se é isso mesmo que eu coloquei ali. Ó, o id, então eu selecionei pelo id o nome, né? Que é o meu input de nome, e a gente chamou ele de name aqui na variável. Se eu der o Ctrl-V aqui, aliás, Ctrl-V não. Se eu der o console.log aqui e colocar na variável, a gente vai ver que ele vai imprimir na tela. Então vamos abrir esse cara no navegador rapidão aqui. Ó, inspecionar elemento. Opa, deu errado aqui, o que aconteceu? Aí digo a name. Ah, olha só, galera, não se esqueçam do atributo do the fire aqui. Senão o arquivo vai carregar antes do DOM, né? Então não vai dar certo. Então bota esse atributo aqui, que a gente vai ter acesso agora ao DOM, porque ele vai carregar após o HTML, beleza? Então se liga nesse atributo que é bem interessante. Então agora a gente tá com o nome encapsulado aqui, e eu vou criar um evento nesse cara. Name, addEventListener. E qual que é esse evento? Eu tenho um evento só pro colar, galera. Pro paste, que é chamado, né? O evento de Ctrl-V ou colar em um elemento do DOM. Então eu vou adicionar esse evento, botar um function e aqui, ou seja, criar uma função anônima que leva um argumento de evento, que é o evento de colar nele. Então eu vou poder manipular algo em relação a esse evento, né? Lá no meu HTML. Posso botar aqui, ó, o console.log.t, só pra vocês verem. A gente vai lá aqui, ó, copia e cola. Ó, eu tenho um evento, né? Sendo logado aqui. Que evento é esse? O de colar. E aqui ele mostra todos os detalhes desse evento. O elemento e tudo mais. O que aconteceu, né? Quando eu dei o meu Ctrl-V aqui para esse cara. Então eu tenho o evento aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou impedir ele de acontecer. Vou botar aqui, ó, e-prevent-default. Quando eu faço isso aqui, eu não deixo o JavaScript, né? Eu digo pro JavaScript não deixar o HTML seguir o padrão dele, que é inserir aquele texto colado naquele input. E eu vou simplesmente bloquear isso. Por isso que eu faço e-prevent-default. Então se eu vou ali, agora eu copio esse texto. E dou um Ctrl-V, não vai mais, galera. Ele não deixa mais eu colar aqui. A gente pode vir aqui, ó, paste também no botão direito. E ele não deixa, ele bloqueia totalmente. Porque o evento de colar está bloqueado pelo JavaScript. Então o HTML não consegue seguir o padrão dele. Muito importante conhecer os eventos do DOM, tá? Então dessa forma aqui, a gente conclui nosso objetivo. Que é bloquear o Ctrl-V, bloquear o paste, o colar, em um elemento do nosso formulário. Aqui eu botei no input, mas pode ser no texte área ou em qualquer elemento que tenha uma área que seja possível colar, dar o Ctrl-V e inserir algum conteúdo nele. Beleza? Então relembrando, não se esquece de se inscrever no canal se não é inscrito, deixar o like, compartilhar esse vídeo com os amigos que curtem programação, que é muito importante pra mim e também pras outras pessoas aprenderem mais programação. Aqui o objetivo é tornar pessoas, programadores melhores. Beleza, galera? E também na descrição, links importantíssimos. Os cursos da Hora de Codar, nosso blog, que inclusive originou esse artigo, e as redes sociais. Vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!